Fala galera do canal Splint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Meu nome é Eduardo Rocha e estou aqui com a Fábio Uma Guerreira Eu por enquanto só tenho isso pra dizer, mas uma guerreira Eu vou aproveitar minha cultura brosa pra que a Fábio possa contar a história dela Uma história de superação, uma história linda E antes até da vinheta, deixa eu contar o porquê que eu convidei você, Fábio Vai vir falar com a gente, ah não vai né Por ter conhecido a tua história, mas sabe como é que foi? Nós estamos agora no parque Bacaxiri Eu estava fazendo um treino, e era um treino de noite Eu estava fazendo um treino, e era um treino extremamente específico Intervalado, com um tiro, com aquele treino que o Ricardo, meu treinador Ele ia pegar no meu pé se eu não fizesse Tem uma volta, passei por você, você passou do lado contrário Na segunda que a gente se encontrou, você olhou pra mim e falou Posso ir com você? Falei, vem, vamos comigo E eu abortei o meu treino completamente Pensava ali comigo assim, caraca, meu Ricardo vai pegar no meu pé Não deu dois minutos por eu ter pensado isso Eu me arrependi completamente por causa da história que você daqui a pouco vai saber Se lembra, sabia disso ou não? Sabia, lembro, lembro desse dia Muito bem galera, antes de qualquer coisa Se você não é inscrito no canal Sprint Final Inscreva-se no canal Sprint Final aqui no Youtube Nós temos as outras redes sociais como o Instagram O Facebook, tem o Strava também Esse é o quadro História de Corredor com a Fábio Antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter aceito esse convite E contar a sua história para os nossos youtubers espectadores Eu que agradeço o convite Então, eu quero contar para vocês Para muitas pessoas que me veem correndo Muitas pessoas sabem da minha história Outras pessoas não sabem Eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 35 anos de idade Tem gente que fala, mas... 35 anos foi ontem? Não, eu vou fazer 39 esse ano Esse ano não, mês que vem Vou fazer 39 anos E com 35 anos eu fui presenteada Eu digo que eu fui presenteada com câncer de mama Por que presenteada? Porque o câncer, apesar de ser uma doença avassaladora Uma doença que acaba destruindo sonhos Destruindo o teu corpo Destruindo muitas coisas Para mim, eu falo que foi um presente Porque foi uma redescoberta O câncer, ele mais trouxe para mim do que ele tirou Mas, claro, que tem a parte... Como tudo na vida, tem a parte ruim e a parte ruim Eu fiz o tratamento de quimioterapia Mastectomia, radioterapia Eu fui mastectomizada Que é onde você tem que retirar a mama Eu tive que retirar a mama inteira Por conta do meu... Uma só Uma só, a mama direita Eu tive que tirar os ovários com 35 anos Porque o meu câncer é hormonal E foi tudo uma transformação, né? Eu falo que foi uma transformação e uma destruição do meu corpo Porque a gente nunca espera, né? Que de repente tem que fazer mamastectomia Você fica careca Nós mulheres, a gente acaba... Perdendo, né? A nossa identidade Porque o cabelo é a nossa identidade, né? Para os homens é comum Os homens careca, né? Mas as mulheres é... É a identidade da mulher, o cabelo, então... O seio, né? O seio, o seio Foi bem difícil Foi uma parte bem difícil para mim perder a mama Só que ao mesmo tempo eu achei força Eu não sei de onde Eu sinceramente, assim, eu acho que... Que Deus, Deus fica presente nessa hora Porque... Como é difícil passar E é uma história de superação mesmo Porque pelo que eu me lembro Naquela nossa... Aquele nosso encontro aqui Que já faz um bom tempo A tua família não é daqui A família do teu marido também não é daqui Então era só você e ele É... Na verdade eu tenho uma história Além dessa história de superação do câncer de mama Eu tenho uma história também triste Que numa outra hora a gente conta Que eu não conheço a minha família Eu não tenho família biológica Eu não conheço nem família biológica Nem de criação Eu fui criada... O mundo me criou Eu digo, o mundo me criou Uma história bem de superação mesmo Então pela segunda vez Eu ia passar por uma história de superação Uma superação E eu achei que eu não ia dar conta Por conta disso Porque eu estava passando sozinha Na época eu era casada Eu estava com meu esposo E meu filho com 5 anos de idade Então eu achava... Consegui achar força através dele Eu olhava pra ele Eu queria ficar bem E foi aí Passando pelo tratamento Que um dia eu sozinha na minha casa Eu não queria mais sofrer Porque eu estava sofrendo muito sozinha Porque meu filho estudava o dia todo Meu marido trabalhava o dia e noite E eu sozinha resolvi fazer um post no Clube das Alices Pedindo ajuda pra alguém que morasse aqui perto do Bacaxiri Vim caminhar comigo no parque, nesse parque Pra poder me ajudar nesse processo que é tão difícil Que é um processo de... É um tratamento doloroso É um tratamento que exige que a gente tenha bastante força Resistência Então eu queria fazer alguma atividade física E o médico já tinha liberado Por conta que eu já tinha feito Quer dizer, você precisava fazer a atividade física Mas também doía muito Doía muito, é E eu tinha medo de vir sozinha E não aguentar Mesmo que fosse uma caminhada Mas eu nunca tinha feito nada Eu era sedentária, né E pedir ajuda no mundo nesse post Foi assim, minha surpresa Que mais de 10 mil pessoas Comentaram e falaram Não, a gente vai te ajudar Pessoas que eu nunca vi na vida Se solidarizaram com a minha história Com a minha vontade De fazer alguma coisa E a gente formou-se um grupo de mulheres Que na época foi falado Fabilices Foi em minha homenagem Eu era da Thalice Foi feito Fabilices E a gente começou a caminhar nesse parque E com isso eu fui me fortalecendo dia a dia E foi me ajudando muito, muito Me ajudou muito no tratamento E só que eu Como sou uma pessoa extremamente elétrica 220 Eu acabava até saindo na frente das meninas E ela falava Vai devagar, as meninas Vai devagar Porque você tá em tratamento E eu sempre saia na frente E via que aquela caminhada Era pouco pra mim Aí parti pra corrida Sozinha Porque nem elas aguentavam comigo Quando eu começava a ficar bem Eu já começava a dar os meus trotinhos Sozinha E comecei a pegar gosto Da corrida Até participar Da primeira corrida Que eu participei Foi a corrida da mulher Eu lembro como se fosse Em 2016 Foi a corrida da mulher Que eu me encantei Eu participei Como pipoca Porque eu não sabia Se eu ia aguentar ou não Então eu participei Não me inscrevi Só participei pra saber Como é que era E me apaixonei por esse mundo Desde a corrida Me apaixonei E desde então Desde essa corrida Eu não parei mais Nós estamos em 2019 Hoje né Então em 2016 Foi a primeira corrida Ela fala com essa Com essa Essa alegria Que ela tá falando aqui Não chega aos pés Da alegria que ela tem No dia das provas Nós fizemos uma última prova Agora aqui A meia maratona Da Graciosa 14 quilômetros de subida Ininterrupta Verdade E a Fábio tava lá E dentre outras Várias e várias outras Todo domingo Domingo, domingo Inclusive hoje é sábado Hoje é sábado Esse vídeo não vai sair Nesse momento Mas hoje é sábado Amanhã é domingo Temos uma prova E vamos nos encontrar lá amanhã Vamos nos encontrar lá amanhã Isso Cuida do fogo A prova do bombeiro É uma É assim É uma alegria em pessoa É Contagia muita gente E quem não conhece A tua história Acha que você viveu Num mar de rosas Verdade Tô correndo agora Corrida cross Que eu me encantei Particularmente São as minhas preferidas Do que as do asfalto E lá é onde eu me encontro Realmente O mato Essa questão da montanha Eu acho assim Que traz mais vida pra gente Quando a gente vê Essa questão da corrida Na montanha A gente fala Meu Deus do céu Deus está aqui Realmente Foi descoberto Com câncer de mama Teve que retirar a mama O tratamento Fez com que Doesse bastante A parte Do coro Várias partes Principalmente as juntas E ficou comprometido E ficou comprometido E ela mesmo assim Foi fazer um esporte Que precisa De tudo isso E mais um pouco Aí eu faço Uma pergunta pra você Qual é a tua Desculpa? Fábio Dá um recado Nós estamos aí No outubro rosa Dá um recado Para as meninas Dá um recado Para as mulheres Eu acho que esse recado Estende-se aos homens Sim, também Eu quero dar recado Para vocês Mulheres Que acham que Ah, mas eu não consigo Caminhar Eu não consigo correr Porque eu estou Fora do peso Eu estou com Eu me sinto Fadigada Eu me sinto Com uma dor Uma dor aqui Uma dor ali Eu acho que Tudo com determinação Com foco Com vontade Eu acho que Você tem que ir atrás Correr atrás Literalmente Para você ficar bem Eu acho que Não só a corrida Como você pode fazer Outro esporte Você vai cuidar de você Ajuda muito na autoestima Ajuda muito a emagrecer Eu emagreci muito Com a corrida Todo mundo até me pergunta Mas será que você não está doente? Não estou doente Eu emagreci muito Realmente com a corrida Não tem quem começa a correr Que não goste O bichinho pica E ali você fica mesmo E se apaixona pela corrida Você sabe Por que eu falo Que a gente se apaixona Pela corrida? Porque a gente Começa a conhecer O nosso corpo Exatamente E a partir do momento Que a gente conhece O nosso corpo E nós que gostamos Mais da gente Do que qualquer outra pessoa E as outras pessoas Depois Não tem como Não se apaixonar Por esse esporte E depois você vê Que você começa a ficar bem Que o teu corpo Fica bem A sua mente É uma corrida Solitária É um modo de dizer Que você vai sozinha Mas você encontra Mesmas pessoas Na mesma vibe E você acaba Tipo se reencontrando mesmo E faz bem para o corpo Faz bem para a mente Faz bem para o coração E eu sou exemplo disso Então eu sugiro Que vocês comecem a correr Porque vai só fazer bem Estava terminando um vídeo Dando um tchau Para a galera Eu nunca tinha visto A Fábio até então Eu estava dando um tchau Falando aquela coisa Um beijo Um beijo Um abraço a todos Tchau Ela veio por trás Eu falei assim Venha aqui Venha terminar o vídeo comigo Ela terminou Foi o primeiro contato Uma prova da polícia Acho que ali No Capoeira No Capoeira Alguma coisa assim Aqui em Curitiba Obrigada Obrigada pelo carinho aí Você é foda Obrigada Eu agradeço muito Se você tem uma história Para contar Se você conhece A história de alguém Mande um e-mail Para esse endereço Que está aparecendo Aqui para vocês Eduardo L.V. Rocha Arroba gmail.com A gente põe aqui No quadro História de Corredor A história de hoje Foi a história da Fábio Que não é Muito além Do que uma história De corredor É também Pensar Aí Nesse movimento Que o Brasil inteiro Faz Que é outro grupo Mulheres se toquem Se cuide Se toquem Por favor Conhecer o corpo Conhecer o corpo Gente Se você gostou do vídeo Dá um joinha lá para nós Inscreva-se no canal Sprint Final Aqui no Youtube E nas outras redes sociais Como Instagram Facebook Um beijo Abraço a todos E até a próxima Tchau Tchau, tchau